Oi, ameaçada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, mas a receita hoje me deixou perfeito. Eu vou testar uma receita de um bolo de três ingredientes só. Não vai leite, não vai farinha, não vai óleo, não vai manteiga, não vai maizena. O nome desse bolo devia chamar bolo de fim de mês, né? Porque não vai nada. O que significa isso, fubá do céu? Ou bolo dos milagres, né? Que a pessoa não tinha nada no armário. Na hora que ela bateu os olhos, o bolo apareceu ali por uma piedade do cordeiro. É o bolo xirri, xirrião lá do chave. Fez xirri e o bolo apareceu. O xirrião, as crianças comeram tudo, né? Mas é verdade, fubá, só vai três ingredientes, sendo que um dos ingredientes é o fermento. Quer dizer, só vai dois ingredientes e mais o fermento pra fazer o bolo crescer, né? Que a única coisa que cresce sem fermento na vida é dívida na vida do pobre. Mas, gente, antes de nós fazer esse bolo, então, esse bolo indescritível, que você não vai gastar quase nada que você tem na sua casa, se inscreva nesse canal. Tô dando uma dica de economia aqui pra vocês, pra encher seu bucho sem gastar nada. Não assista esse vídeo de clandestino. Olha lá que eu tô vendo, viu? Tô percebendo aqui que tem uma jaguarada aí. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente, que deve ter gente querendo fazer bolo, não tem como. Deve ter gente com armário seco querendo comer um pedacinho. Então, essa é a chance de tudo nós. Aperte o sininho também pro YouTube avisar você que tem vídeo novo, fubá. E vamos fazer esse bolo agora, fubá do céu. Ai, meu Deus. Quais estourou meu labirintite. Bom, primeiro de tudo que nós vamos precisar, fubá, é de dois ovos. Pra não dar briga aqui nesse vídeo, hoje eu vou usar um ovo de galinha morena e um ovo de galinha branca. Então, vamos quebrar aqui no tacho. Quem tem esse tacho aqui tem o melhor tacho do mundo, fubá. Esse aqui é o tacho de quando a Ana Maria Braga fazia o comercial da menininha da Cleibon. Porque ela fez o teste pra ver se ela sabia pular corda. Não, pular corda não era a menininha da Cleibon. Pular corda é a menininha do papel primavera. Ai, fubá, ela fez esse também. Então, vamos quebrar primeiro esse ovo moreno aqui, ó. Quebrar com a mão só, fubá. E esse aqui são ovos de galinha morena pelada que fazem topless nas praias do Caribe. Que é pra pegar aquele bronze pro verão, né? A galinhada sai da casa doida, louca, lucy craze. Cantando aquela música do Traja Rigor. E agora, nós vamos invadir sua praia. Quem lembrou dessa música tá no grupo de risco, viu, querida? Porque a vida é assim, fubá. Tem galinha que pega bronze na praia e tem galinha que pega um bronze no forno. Daí vai dar sorte da galinha, né? Deixa eu quebrar aqui com... Eu seria a galinha da praia e os seis. Ai, gente, quer quebrar com a mão só? Olha lá. Tcharam! Agora eu vou usar o ovo da galinha branca. São galinhas brancas claríssimas vindo lá do miolo da China. São galinhas que tomam banho de protetor solar daquele do caro. Porque se elas saem e andam no sol, elas ficam uma pitanca de vermelha. A turma bate o zóio nelas assim e pensa que é um angry bird brabo que tá correndo pro meio da rua. Atrás de dar pelotado em porco. O último frango da Malásia, né? Deixa eu... E se quebra esse daqui. Gente, vocês falam muita besteira demais. Como vocês podem ser assim? Olha lá. Tcharam! Quebrou também. Aí agora, fubá, você vai pegar um garfo na sua casa ou um fuê. Eu tenho esse fuê porque vocês deram pra mim. Mas pode ser no garfo também. Porque o segredo é no bater dos ovos. Então você bata, fubá. Você bata bem, mas nem com o braço fique em carne viva. Então vamos bater. Bata como se fosse a cara da sua inimiga. Bata como se fosse na porta de alguém que tá devendo você e não paga. Bata como se fosse uma roupa branca que você tivesse tendo que desencarnir na beira do rio. Bata como se você tivesse fazendo um teste pra vaga de batedeira na fábrica da Valita. Bata como se fosse martelo de juiz em dia de audiência. Bata como se fosse um carrinho de bate-bate no parque do Beto Carreiro World. Pronto, fubá. Batei, ó. Ficou esse pumento que nem boca de cachorro louco. Agora vamos pro outro ingrediente. Nós vamos colocar aqui, fubá, 300 ml de leite em pó. A sorte que tem leite em pó aqui em casa. Aliás, tem tanto leite em pó, gente. Que eu tô a ponto de misturar com água. Pra passar na parede que é pra dar uma renovada na fachada. Que não vence se beber tudo, fubá. Ainda bem que eu achei essa receita. Então eu vou colocar aqui 300 ml certinho, fubá. Isso aqui é um leite em pó de vacas sagradas vindas lá da Índia. São vacas que já passaram dos 100 anos e não batem as botas. Que elas querem aproveitar o último cargo da aposentadoria. A última moeda que elas puder. São vacas que já tão tão véia. Mas tão véia que quando alguém puxa a teta dela, sai leite em pó. Se alguém der um tapa na úmbria dela, levanta uma poeira no meio do lugar. Mesma coisa quando estoura a peida de saci no meio da estrada. Mesma coisa quando aqueles ninjas desaparecem, sabe? Cadê, gente? Cadê o ML? Vocês ficam conversando comigo aqui? Eu perco o que eu tô fazendo. Vocês tão muito faladeira demais. Hoje vocês tão. Vocês comeram carne de xanxan. Que não pode se tá desse jeito. Pronto, tá medido. Vamos misturar aqui também. E agora, fubá, é pra mexer aqui delicadamente. Que é pra não desfazer a espuma do ovo. Nossa, vai tá virando um coisão. Mas é pra virar um coisão mesmo, pois. Vai quatro ovos na receita? Ah, meu Deus do céu. Fábio, vamos mandar vocês embora. Como que você não deixa escrito aqui certo? Olha, não vai passar dessa semana. Depois de bater tudo o ovo com o braço em carne viva aqui. Ai, fubá do céu, o que é que eu faço? Agora eu vou ter que bater mais dois ovos pra incorporar aqui. Que virou uma massa de sentado de jogo. Eu falo pra vocês, eu falo. Vou bater mais dois aqui rapidinho, que não há de ser nada. Apesar que a gente manda um embora, que é chamar o sindicato. Lá vai eu, né? Então, recapitulando aqui, fubá. São quatro ovos batidos, viu? Deixa eu arrumar a receita aqui. Se eu tivesse no programa da Ana Maria Braga, já tinha levado um tapa na cara, né? E vamos mexer delicadamente. Eu não tô acreditando que esse bolo vai dar certo, gente. Vocês estão? Onde já se viu um bolo desse jeito? Com tão pouco ingrediente? Não que eu tô gorando. Mas vamos mexer. Tem que misturar tudo, fubá. Você tem que perceber que o sabão em pó... O quê? O sabão em pó, hein? Eu tô ficando louco. Eu tô avisando. Apesar que dependendo da visita que for chegar na sua casa, você pode tá fazendo com sabão em pó também. Se ela reclamar, fala que você tá querendo fazer uma limpeza nas tripas dela, começando pela boca suja. Porque ela é muito faladeira de mar da vida dos outros, você fala. Depois que mexeu, fubá. Ó, tá bem mexido. Não tá uma coisa que você diga, nossa, como tá mexido. Mas tá mexido. Tá mais mexido que a cintura da Carla Pérez na época do El Tcham. Mas vamos colocar uma colherinha de pó royal. Eu tô usando o pó royal de outra marca, mas você pode usar o pó royal que você quiser aí na sua casa. Tem que pôr aqui pra ajudar a crescer o bolo, gente. Porque a única coisa que cresce sem fermento nessa vida é barriga de piriguete com fogo na beira. Ah, eu tô com dó de gastar mantimento, fubá. Esses dias eu fui fazer um pão aqui e não deu certo. Vocês viram, né? Virou um porrete. Mas tomara que esse bolo funcione. Bom, depois que mexeu aqui, fubá, que você viu que já misturou tudo. Daí você vai ligar o seu forno. Você deixa lá o forno no talo, no mais quente. E vai untar a sua assadeira. A produção era pra ter feito isso já enquanto eu tava fazendo o vídeo aqui. Fica todo mundo aí, criando bunda, não trabalha. Deixa eu ligar aqui, né? Fazer o quê? Agora eu vou untar aqui a assadeira enquanto o fogão tá esquentando. Colocar manteiga aqui e colocar um pouquinho de farinha, que é pra poder não grudar o bolo. Ai, fubá, mas o bolo é de três ingredientes e não pode ir farinha e manteiga. Reclame no Procon. Você quer que eu faça o quê? Senão vai grudar aqui, fubá. É o bolo que é de três ingredientes, não é a untação. Tem gente que eu falo bem a verdade, viu? Ô raça crica. Parece que eu ouvi daqui a pessoa falar. E vamos passar o nosso bolo tudo aqui pra assadeira. Deixa eu colocar aqui. Gente, hoje não tem câmera dois, né? Por quê? A produção tá impossível. Nossa, vocês acreditam que já cresceu um pouco? Vou pegar um pouquinho pra vocês verem, ó. Fica parecendo mousse. Deixa eu pegar o mortifome pra ajudar a puxar aqui. Pra não perder nenhum pouquinho, né, fubá? Eu tô duvidando que isso vai dar certo. Tem que sair correndo e gritando numa descida na rua. Se for pra perder mais ingredientes, né? Ó, fubá, ficou desse tipo aqui, ó. Tá vendo, ó? E nós vamos levar no forno, fubá, por 25 minutos. Diz que tem que assuntar lá, porque às vezes é pergoso queimar. Depende do forno de cada um. Então eu vou colocar 25 minutos lá e já bordo, fubá. Espere aí. Ai, gente do céu, eu deixei 25 minutos, meu bolo torró. Ai, fubá do céu. Era pra ter deixado 20 minutos só, mas eu vou desinformar pra nós ver. Ah, bem por dentro tá bom, né? Ai, que desgosto. É um bolo que, além de tudo, economiza gás, só que eu não percebi. Ai, gente, como que eu ia saber? Tá até duro. Assunte, assunte da casa dos seis. Não deixa queimar. Vamos desinformar aqui, parar e ver. Ai, meu Deus, que desgosto. Será que vai cair? Ai, caiu, fubá. Ai, mas parece bola de chocolate. Mas vamos cortar um pedaço aqui pra nós saber o sabor, fubá. Ai, não acredito que eu queimei meu bolo. Ah, não, só queimou, como que eu posso dizer? Só a perinha, fubá. Por dentro tá com cor de bolo. Olha lá, ó. Mas parece que não cresceu muito também. É pra eu ter pegado um pedaço mais bonito aqui, né? Espera aí. Ai, gente do céu, só desaforo em cima de desaforo, ó. Ai, fubá, ela tem que experimentar pra saber se tá gostoso. Espera aí, vamos ver. Tá salgado. Gente, não tá doce. Quer dizer, não tá salgado. Ai, não sei. Olha, ruim, ruim não tá. Mas tá faltando açúcar. Mas com um golinho de café, querida? Acho que vai que vai, deixa eu ver. Hum, com café é bom, fubá. Ele não é um bolo doce. Dá pra perceber o sabor do leite em pó? Hum, mas não é doce não. Pegaram um pedaço aqui. Gente, olha. Não é o bolo mais delicioso do mundo. Mas se você tiver com leite em pó encostado na sua casa, que você não sabe o que faz, dá pra fazer, fubá, porque não é ruim. Mas acho que tem que ter um café assim pra chutar e molir. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Espero que vocês tenham matado a curiosidade desse bolo de três ingredientes. Eu até que gostei do bolo, fubá. Só que não é um bolo doce, daquele que você fica assim com lombriga de comer. É um bolo simples. É um sabor de bolo. Bolo de bolo, sabe? Bolo de farinha. A mãe fazia bolo lá em casa. Ela fala, mãe, é bolo do quê? Ela fala, é bolo de bolo. Não tem nada de especial. Aqui em baixo tem playlist lotada de vídeo pra vocês. Dê uma olhadinha, boba, que eu vou ficar logo de feliz se você zoiar, fubá. Traga mais gente pro canal. Isso é importantíssimo na nossa vida. Aqui do lado tem dois itens de ti. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Porque, olha, o horário que nós estamos juntos aqui é o horário que nós dá risada. Esqueça seus problemas e sorria. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.